Tá legal, segura no swing, vamos embora, levanta a mão, bate uma palma, vai, vai! Parece uma rosa, de longe é formosa É toda recalcada, alegria alheia incomoda Ela é venenosa, é pior do que cobra cascavel, teu veneno é cruel De longe não é feia, tem voz de uma sereia Cuidado não lhe toque, ela é má, pode até lhe dar um choque É toda venenosa, é pior do que cobra cascavel, teu veneno é cruel Se gosta como louca, caixada tem a boca, parece uma bruxa, um anjo mal Que é festa todo mundo, não para no segundo, mas em maldade é seu ideal Como um cantonado, seu grito é abafado É rio, é mentirosa, Deus do céu como ela é maldosa É pra venenosa, é pior do que cobra cascavel, teu veneno é cruel Se gosta como louca, caixada tem a boca, parece uma bruxa, um anjo mal Que é festa todo mundo, não para no segundo, mas em maldade é seu ideal Parece uma rosa, de longe é formosa É vil, é mentirosa, alegria alheia incomoda De longe não é feia, tem voz de uma sereia Cuidado não lhe toque, ela é má, pode até lhe dar um choque É pra venenosa, é pior do que cobra cascavel, teu veneno é cruel Se gosta como louca, caixada tem a boca, parece uma bruxa, um anjo mal Que é festa todo mundo, não para no segundo, mas em maldade é seu ideal Se gosta como louca, caixada tem a boca, parece uma bruxa, uma bruxa É um prazer, nunca para não se valer, nunca para não se valer Se gosta como louca, que eu me vou tomar as bruxas Se gosta como louca, você é um prazer, você é uma bruxa, cara É muito para não se valer, nunca para te casa, parece uma bruxa